Saudade dentro do peito É qual fogo de moturo Por fora tudo perfeito Por dentro fazendo o furo A dor que mata a pessoa Sem dó e sem piedade Porém não há dor que doa Como a dor de uma saudade Saudade é uma perreio Pra quem na vida gozou É um grande saco cheio Daquilo que já passou Saudade é canto magoado No coração de quem sente É como a voz do passado Ecoando no presente A saudade é jardineira Que planta um peito qualquer Quando ela planta a cegueira No coração da mulher Fica tal qual a frieira Quanto mais coça Mais que Um poema do meu amigo Patativa do Assare E aí 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 E aí